Vem Junemar, dominou, vem com a gredeira pela ponta esquerda, vai cruzar, bate direto, entrou, é bola da rede! GOOOOOOOL! É do Atlético Paranaense! GOOOOOOOL! É o famoso quem não faz, Doni, toma, há um minuto, o Vitória teve a grande chance da partida com o Alejandro, ele ficou cara a cara com o Lucas Arcanjo, perdeu o gol e no lance seguinte, no ataque do Atlético Paranaense, o passe do João Cruz para o Julimar, que estava ali na ponta esquerda, quase que na risca da linha, lateral, ele fez o passe para o meio da área, a intenção foi o Pablo, lá no meio da bagunça, mas a bola passou por todo mundo e morreu no cantinho, o Atlético está na frente, 1 a 0 contra o Vitória, Doni! O gol viu, o goleirão, ele bateu, é bola na rede! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! É do Vitória! Alejandro, camisa 9, é fera, foi pra galera, na falha da zaga, a equipe do Atlético Paranaense com o Kaique Rocha cercando, vem o Alejandro, dominou na entrada na grande área, quase que retratando, o gol do Atlético Paranaense e o Alejandro, entrou em diagonal para a ponta direita, bateu na saída, ninguém caiu, no fundo da range, no furacão, Camisa nova Explode a galera do Atlético Na Liga Arena É pura adrenalina É demais Um vitória Um eu de cá, você de lá danado No placar da Rádio Crackineteiro 17 está marcado Agora vitória, um Atlético Paranense e também um Micael Essa Só deu pra pegar e buscar depois que estava lá dentro Exatamente, Doni O Cáceres conseguiu um passe Que ninguém esperava por ali Kaique Rocha falhou, o Alejandro aproveitou Saiu na cara do Micael, chutou o cruzado Mascado e mesmo assim Empatou a partida pro Vitória e vem Atlético Paranense Olha, jogo tá legal né Tem gols no jogo Tem gols no jogo, o Atlético Furacão até merecia o gol Por tudo que tinha feito Quase tomou É, no erro do aniversário A gente até brincava aqui O Julimar bateu pra mim e cruzou né É, mas o goleirão engoliu ali Não chegou a ser um frango né Mas ele ficou Quando ele, quando a reação dele aconteceu Já era muito tardia E esse tipo de lance que vem a bola Lá em diagonal é muito complicado O Eduardo Amorim, lembra dele? Fazia muito gol assim no Corinthians né Jogador do Corinthians muito especial Esse tipo de bola é muito perigosa E depois né O Kaique Rocha hein Eu vou falar pra você Zagueiro que toma chapéu de morrinho Artilheiro não serve né Ele ficou totalmente perdido ali E a bola sobrou pra Alejandro Que daí com categoria Mostrando que artilheiro Fez um gol muito bonito inclusive Tá um a um Melhor pra nós Como é bom transmitir jogo Em que a gente é neutro né Não deixa pra nenhum deles Mas tá lindo Euro 17 Lucas Esteves na ponta esquerda Bateu por dentro Conectou jogada com a Alejandro Voltou pra Lucas Esteves Na esquerda cruzou Olha o gol pintando a bola batida Mateuzinha Bola na rede Gol É do Vitória Rádio Crack Neto Euro 17 Fiz o jogo A equipe da Vitória A terceira fecha Dos etapas Final de embora Rolando Mateuzinho Camisa 30 É fera Foi pra galera A jogada veio rasteiramente Pela ponta esquerda Mateuzinho chega Mateuzinho de primeira No fundo da rede E o Micael Mateuzinho Explode a torcida Na vitória É pura adrenalina É de mais um gol De mais um Mateuzinho No placar da Rádio Crack Neto Era 17 Tá marcado Vira vira virou Vitória 2 Atlético Paranense 1 Micael Essa só deu pra pegar O Buscap Depois que tava lá dentro Henrique Viglotti Exatamente Que cruzamento Do Lucas Esteves Ele chegou a sua Quarta ascensa na temporada Melhor temporada De ir na carreira Em passes Para gol E que chute Do Mateuzinho rasteiro Pra ir de primeira Sem chance de defesa Para o Micael Vitória Do Vitória Nesse momento 2 a 1 Pra cima do Atlético Paranense Lá na Liga Arena Doni Tem gol no jogo Tem gol no jogo Tem gol no jogo A gente destacava O Mateuzinho ali pelo meio Dando muito trabalho Chegou pra Isso é cartão vermelho Hein gente Só amarelo É Ficou no amarelo Já já a gente Informa o que aconteceu Mas falando do gol A funcionalidade do Alejandro É a mobilidade dele Saindo da área Trabalhando a bola Aí o Lucas Esteves Fez um belíssimo cruzamento Pra trás Pra chegada do Mateuzinho Um gol muito bem trabalhado 2 a 1 Olha o Vitória aí Que coisa hein Doni